Pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a gravação de mais uma TV Saúde Quântum, um lugar belíssimo. Você não imagina, eu estou aqui em São Paulo, no coração da Avenida Paulista, no Parque Trianon, 49 mil metros quadrados de área verde, certo? Simplesmente fantástico. E hoje eu estou fazendo uma TV Saúde Quântum especial. Estou respondendo pessoalmente a perguntas dos meus alunos do meu curso Salto Quântico e hoje eu tenho o prazer de responder a pergunta aqui da querida Joyce. Professor Wallace, é um prazer estar aqui com o senhor. Eu fiz o curso da primeira turma e agora estou na sexta turma e é uma honra, porque os seus ensinamentos têm transformado a minha vida. Então eu sou muito grata e mais grata ainda pela oportunidade de estar aqui no Parque Trianon em presença tão ilustre, porque para mim você é um mestre. E a minha pergunta é a seguinte, professor. Qual o melhor caminho para reconhecer e me libertar de uma vez por todas, se isso que é possível, das crenças limitantes arraigadas? A sua pergunta, com certeza, ela interessa a todos os seres humanos, né? Porque crenças limitantes, olha, a própria... Se a gente olha para a construção da palavra, está dizendo algo que limita. É uma crença, é algo que nós acreditamos que nos limita de alguma forma, né? É importante saber como é que se constroem as crenças, porque crenças nada mais são do que pensamentos aliados a sentimentos que se repetem. A neurociência mostra o seguinte, quando nós pensamos, nós normalmente pensamos em algo e atribuímos um significado, né? Então é muito comum, nesse significado, nós trazermos algo que nos coloca para baixo. Tira a nossa energia, tira a nossa vontade, nos desencoraja, nos causa medo, nos causa insegurança, né? Ou seja, qualquer pensamento que nutra um sentimento, que diminua a nossa energia, nosso estado de presença, que dificulta a gente acessar o nosso potencial, ela nos limita, não é? Quanticamente funciona mais ou menos assim. Nós vivemos num mundo onde as possibilidades de realização, de pensarmos sobre diversas situações, são infinitas. No entanto, quando a gente, muitas vezes, é educado de uma determinada forma, rígida, às vezes a formação vem de uma orientação religiosa, às vezes muito sectária, às vezes muito dogmática, muito fechada, ou uma orientação científica também, muito fechada, muito, digamos assim, sem abertura para o novo, entende? Ou dos processos culturais também, né? Então tem a cultura, a pessoa mora numa cidade, o clima da cidade afeta a cultura da cidade, entende? Então as pessoas, em função dos lugares que elas vivem e de como os seus familiares viveram, elas tendem a desenvolver estruturas de repetição de determinados comportamentos. Então elas se habituam a pensar de uma determinada maneira, e toda vez que você pensa, você também tem um sentimento associado ao que você pensa. Esse sentimento, ele vem carregado, está associado às emoções, ele vem carregado de uma química. Ele traz uma química para o seu corpo. E é exatamente essa química que vai retroalimentar o cérebro, dizendo, continue pensando dessa forma, porque é assim que eu estou acostumado a pensar. E isso lhe traz conforto, porque você, imagina que você vive ali numa família, num meio, que todo mundo se comporta, pensa sempre daquela maneira. Então só o fato de você pensar em ser diferente, isso gera um desconforto. Então é muito comum que as pessoas queiram estar na zona de conforto e para serem aceitas socialmente, muitas vezes elas estão ali se apegando a conceitos, a comportamentos, a pensamentos, a estruturas que lhe desempoderam, entendeu? E aí o que é que acontece com a existência? Tem a medicina antroposófica, o pessoal da antroposofia tem uma visão muito interessante. Eles trazem a perspectiva de que a cada sete anos a vida nos dá um empurrão. Ou seja, não tem como você ficar parado. Não, eu vou ficar ali na rede, quietinho, vou me aposentar, vou deitar na rede. Não, não tem isso, não existe isso. Você, a cada sete anos, vai ser convidado a olhar para a sua vida, entendeu? E se você estiver muito em desacordo, digamos assim, com o seu propósito de vida, você vai receber um chacoalhão forte, entendeu? E esse chacoalhão, ele vem normalmente questionar as suas crenças mais profundas. As crenças arraigadas que você falou, né? Tem uma técnica terapeuta, que minha esposa trabalha, chamada Teta Healing, que trabalha muito com essa questão das crenças raízes, as crenças mais profundas. E aí, à medida que a gente adquire essa consciência, nós vamos agora, no dia a dia, observar cada pensamento nosso, cada sentimento nosso que nos bota para baixo. Então, botou para baixo, tirou energia, causou medo, causou pânico, causou insegurança. Ou seja, é algo que está limitando o teu potencial. Porque o seu potencial é infinito, o nosso potencial é infinito. Só que se você está acessando, ao invés de estar acessando esse potencial infinito, que o seu cérebro tem um potencial também gigantesco, nós temos tantos neurônios no cérebro quanto as galáxias do universo, para você ter uma ideia. Só que se você está ali repetindo sempre o mesmo padrão, você só vai visitar as mesmas redes neurais, entende? Então, por isso que as pessoas acham que o cérebro é limitado. Não, limitado é a sequência que você está utilizando no dia a dia. Então, à medida que a gente tem consciência disso, nós vamos ficar vigilantes, aquela história que eu falo muito, que Jesus repete muito, orai, vigiai, olhe para os seus pensamentos. Qual é a qualidade dos seus pensamentos, dos seus sentimentos? Eles estão nutrindo você? Eles estão te empoderando? Eles estão te dando força? Ou eles estão esvaziando você? Estão deixando você com medo? Então, você precisa olhar para essas crenças. Então, existem técnicas eficientes, como eu falei, o Teta Healing é uma técnica extraordinária. Porque o que é o Teta? O Teta são as ondas cerebrais, que a gente tem até os sete anos de idade. São as ondas predominantes. No útero são as ondas deltas, são ondas mais lentas e mais profundas ainda. Então, buscar, por exemplo, meditar diariamente, principalmente ao acordar, ao dormir, mas pode ser qualquer hora. Caminhar num parque desse aqui, o que é meditar? É ficar presente. Então, nesse momento que a gente fica presente, é mais fácil a gente estar atento aos nossos pensamentos. E atento aos nossos pensamentos, a gente pode também perceber que nós não somos os nossos pensamentos. E as crenças limitantes são exatamente uma prova de que nós não somos aquilo ali. Porque imagina, como é que você mesmo está botando você para baixo, entende? Como é que você mesmo está abaixando a sua estima? Está dizendo, eu não posso, eu sou inferior, eu sou isso, eu sou feio, eu sou aquilo. Então, não tem sentido você estar se diminuindo. Dentro de uma lógica, digamos assim, de que nós estamos buscando sempre, cada dia, ser um ser humano melhor, como é que você vai ser melhor cada dia se você se diminui? Se você não acredita em você, se você se desempodera, entende? Então, é estar, ou seja, é estar focado em se auto-observar. E a meditação é, assim, uma tecnologia muito eficaz para isso, porque a gente fica no presente e a gente fica no presente e fica olhando ali os pensamentos, né? Diz, pô, o que é isso aí? Então, a gente vai começar a perceber de onde é que vem esse pensamento. Às vezes, nem sabe de onde é que vem. Por que eu estou pensando assim? Por que eu estou me tirando energia aqui? Então, é uma palavra que você ouviu quando criança, ou quando você estava no útero da sua mãe, entendo? O mais importante é a gente não se vitimizar, entender que essa crença que está lhe limitando, ela está aparecendo porque você está no momento certo para superá-la, entendeu? Ou seja, se você não tivesse em condições de superá-la, ela não ia aparecer, ela fica no subterfúgio do subconsciente. Então, o subconsciente vai lhe apresentar o que você... É como se ele estivesse trazendo a conta que você pode pagar naquele momento. Então, quando a conta vier, quando for uma crença arraigada, bem carregada, você diz, opa, bacana, eu estou pronto para isso, agora eu vou resolver essa parada aqui, porque isso não viria se eu não estivesse pronto. Então, é importante que a gente procure olhar sempre positivamente as situações, por mais negativas que sejam, e desenvolver o sentimento de gratidão e dizer, olha, se isso está aparecendo agora, eu estou em condições de superar. E aí, usar dessas técnicas energéticas, existem hoje muitas técnicas, e se você coloca a meditação no seu dia a dia, vai facilitar você baixar a velocidade das ondas cerebrais, chegar na frequência teta, e na frequência teta você pode reprogramar. Você pode dar novos comandos, olhar para o seu ego, para o seu velho e dizer, ok, isso já passou, mas eu não sou mais assim, eu agora estou em outra vibração, eu estou optando por viver minha vida de uma forma diferente. E aí, se você diz isso todo dia, se você diz isso todo dia, você vai agora estruturar uma nova crença, você vai autorizar o seu subconsciente, que estava viciado em uma crença que tirava a sua energia, você vai autorizar o seu subconsciente agora em uma nova frequência, em uma nova vibração, em um novo patamar. Ok? Gente, se você gostou, deixa aí o seu comentário, deixa aí a sua curtida, e aproveita para visitar as suas crenças limitantes. Crença limitante não é um privilégio de um ser humano, todos nós temos, faz parte do nosso aprendizado. Visitar as crenças limitantes, e entender que elas surgem no momento que você está preparado para superá-las, é muito importante para você sair do campo da vitimização, começar a agradecer, dizer agora, se essa situação me foi apresentada, é porque eu estou pronto para superá-la. E aí, buscar as melhores ferramentas, os melhores instrumentos. Coloca a meditação na sua vida, é uma técnica que eu considero extraordinária, exatamente para que você possa ver com mais clareza o que é que está te roubando energia, te colocando para baixo, tá bom? Se você gostou, deixa aí então o seu comentário, e nos aguarde que teremos mais TV Saúde Quanto aqui, diretamente aqui do Parque Trianon, no coração da Avenida Paulista. Um grande abraço e até a próxima! Música Música